Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included da nossa base quebrando gelo e o caos foi instaurado no episódio passado, deixa eu remover essas construções aqui, isso aqui já era tudo, essas flocs aí também já era, tudo isso aqui vai pro saco, tudo aqui vai cair, tudo vai explodir, vamos limpar aqui, eu tinha colocado no episódio passado pra bloquear aqui de novo o vapor, 507kg de vapor ali, mas eu acho que não vai adiantar muita coisa, eu acho que esse vapor não vai chegar lá em cima, mesmo que ele chegar eu vou ter que fazer lá em cima uma pressurização, ter que trocar isso aqui, puxar um pouquinho mais pra trás, que aí eu faço aqui, e aí eu explodo uma garrafinha aqui e tá tudo certo, tira isso aqui, vamos fio, obrigado, tira isso aqui e a gente coloca aqui duas saídas de líquido, vamos ver se vai dar, se não der também não tem problema não, tira aqui e tira aqui, depois a gente faz o processo aí de, eu tenho que jogar uma nafta pra cá né, vou só tirar daqui as coisas aqui de dentro, pra não dar ruim, 700g de nafta aqui, acho que na verdade é o suficiente, eu vou mover ela pra cá e explodir ela aqui, acho que dá bom, vamos acelerar isso aqui ó, começar a jogar esse vapor lá pra cima e continuar o método aqui de organização, é, pra levar energia lá pra baixo, o que acontece, eu cheguei até aqui né, na descida aqui ó, eu só fui até aqui, isso aqui nós vamos separar, deixa eu ver, isso aqui tudo vou arrancar, pode demolir, e aqui nós vamos continuar a descida, pode colocar esse bloco aqui, isso aqui sai fora, esse cabo aqui é de chumbo, mas não tem problema, depois a gente resolve isso, pode arrancar tudo isso aqui, e aqui também, pra gente continuar a nossa descida, acertando os detalhes, demole isso aqui pra mim, arranca, arranca tudo, cadê, já construíram aqui, faltou só a ponte né, é só organizar isso aqui, porque eu quero tirar, arrancar isso aqui fora logo, na verdade isso aqui já não serve mais pra nada né, já posso até arrancar já, porque não tá chegando o hidrogênio mais aqui, essa bateria aqui tá no sistema à toa, e toda essa parte aqui nós já podemos, acredito que ainda não, ainda não, pra eu desligar isso aqui eu preciso descer, é, tá, o vapor tá vindo pra cá, não tem problema, aqui é nosso próximo armazenamento de líquidos, tem que abrir aqui ó, vai descer esse material, ó a zona aqui, é isso aqui, sim, mas isso aqui eu esqueci tudo isso aqui ó, não é lembrar mais que esses negócios aqui existiam, arranca tudo, arranca tudo, arranca tudo, certo, o que falta aqui pra construir, vamos lá, vamos pegar firme aqui, vamos ver se chega lá em cima esse vapor, eu acredito que não, se ele não chegar, dá pra chegar com, diminuindo a quantidade tá, mas eu acho que é besteira, aqui ó, explode essa nafta aqui, pronto, acho que aqui vocês vão ver um, como é que eu posso dizer, uma coisa interessante aqui vai acontecer, vocês vão ver como funciona no jogo esse negócio da saída estar com líquido na frente, do porquê que funciona né, acho que vai ficar bem visível aqui funcionando, o funcionamento disso, porque a nafta, ela aglomera em blocos de 39 quilos, então esses 770 gramas vai ser o suficiente aqui, tem que tirar essas coisas daqui ó, vai começar a derreter isso aqui, e vai cair em cima de novo, não quero que caia nada aqui em cima, ó, aqui em cima eles limparam tudo ó, tem bastante neve no mapa ainda, vamos ver como é que tá a construção aqui, acho que já terminaram, só falta ligar na eletricidade, é isso mesmo, certo, vamos puxar esse cabo aqui mesmo, ó, sem problemas, ó, tem 18k já de novo de chumbo, liga aqui, vai sair daqui a 160 graus, eu acho que não chega lá em cima, acho que quebra no meio do caminho, mas espero que eu esteja errado, é até mesmo porque os tubos ainda estão frios né, se os tubos estivessem quentes pelo menos, mas eles não estão, aqui ó, os tubos estão aqui em cima, vai estar até gelado, pode esquecer, mas vamos ver, até certo ponto aqui eu usei, ó, vai puxar, tá vendo aqui ó, ele vai sair a 150 e poucos graus aqui ó, o vapor, conforme ele vai passando ele vai perdendo cada vez mais temperatura, quanto maior a, o diferencial né, de temperatura mais ele perde, espero que ele chegue, o problema não é essa área não tá, o problema é daqui pra cima, daqui pra cima complica, que aí já perde aqui, tá vendo, a temperatura é muito rápido, mas vamos ver se dá, É, tá segurando bem até aqui, é porque aqui era cerâmica né, daqui pra cima já é rocha ig, né, tá vendo, até aqui foi cerâmica, ó, aqui já, já tá em 150, não, tá segurando bem, pior que tá segurando, 149, ah, vai chegar, ótimo, essa é uma maneira de trazer calor pra cá pra cima, pra essa área, que eu quero derreter todo esse mercúrio aqui, sem precisar escavar, É claro que se eu quisesse realmente fazer isso, eu traria pra cá uma refinaria de metais né, e toraria ela aqui de produzir calor né, mas eu quero só aproveitar aquele vapor que tá lá embaixo já, aqui ó, viu, deletou a nafta, simplesmente, aí agora ele vai ficar trocando de um lado pro outro aqui ó, e aí ó, sumiu, acabou totalmente, ficou, acho que vapor aqui na parte de baixo, provavelmente, e ele fica tentando sair, aí a única maneira aqui, é colocar um líquido que estabilize aqui dentro, vou tentar mover esse, esse néctar pra, a gente, 40 quilos, vai dar 20 pra cada lado certinho, e por que Marcelo, que não funciona, ah tá, voltou aqui ó, ah, ele vai ficar fazendo água de vez em quando né, hum, ok, e por que Marcelo, que funciona quando você coloca o líquido, e não deleta o, o líquido que tá abaixo, e funciona de vez em quando, de vez em quando deleta, porque não tem o gás, que vai sair aqui em cima, como assim, o gás que vai, que tá vindo no tubo aqui, é o vapor, pra não deletar o líquido que tá na frente da saída, o gás que tem, que tá aqui em cima, tem que ser vapor, tá, se não for vapor, acontece isso aqui ó, tá vendo, bloqueou, porque tem 28 quilos de água aqui ó, e a água não consegue vir pra cá, porque aqui tem vapor ó, ele tá diminuindo a temperatura, já já ele vira água, 100, 102, 101, 100, vai virar água, vai meu filho, ah lá, virou água, e entupiu tudo, tá, a única maneira talvez de eu aproveitar isso aqui, fazer o mais rápido possível, é, colocar aqui, um bloco de malha, provavelmente ó, bloco de malha aqui, porque aí vai escorrer, e vai ter sempre água aqui, pra disputar entre essas duas saídas aqui, aqui entupiu, porque ficou acima de 20 quilos, tá, essa saída aqui, ela só suporta até 20 quilos de pressão, seja ela líquida ou gasosa, vou acelerar aqui, aí vai escorrer essa água pro lado, e vai voltar a sair vapor agora, ah lá, eu poderia super pressurizar esse vapor, aqui depois explodir de uma vez né, ah lá, entupiu totalmente ó, tem vapor, já já ele vai virar líquido, ah lá, vai virar líquido, e vai voltar a sair de novo, o gás ali, é, vamos tentar, da seguinte maneira, eu vou tentar isolar a parte superior aqui, assim, e eu vou tentar deletar, vamos ver se vai dar bom, e aí eu super pressurizo todo o vapor aqui, depois eu solto de uma vez, mas vai funcionar, mecanics, vamos ver, vou ter que pegar um pouquinho dessa água saindo aqui né, enquanto eles vão construindo lá, deixa eu copiar e colar isso aqui, eles não conseguiram chegar, tá, fazer o seguinte ó, fotinho, sem, parede de fundo, copia, e sem, dutos e canos né, sem parede de fundo, sem gás e sem líquido, daqui, é dois de altura cada um né, daqui até aqui ó, daqui, e aí eu vou colando assim ó, depois eu só refaço, aí eles vão conseguir alcançar ali o que tem que fazer, eu só vou colando por cima de volta, tira as estruturas, e aí eu vou ganhando acesso e continuo descendo, ó, entupiu as duas, virou vapor, vamos ver se eu consigo a tempo, deixa eu ver se dá, é que esse néctar aqui, ele vai acabar me ajudando, porque ele tá, a 50 graus, acho que vai dar bom, tá inalcançável né, deixa eu só ver o gás que ficou aqui dentro, se deu bom mesmo, é isso, vapor, deu bonzão, só que tem dois tipos de água aqui embaixo, ih, não vai dar bom não, ó, tá caindo os meteoros, o que que são esses daqui, bombom ó, tá vendo, esse aqui tem uma árvore nele ó, tá lá, certinho, peguei na hora, eles não conseguem alcançar esse aqui, deixa eu tirar esse aqui, ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo pelo menos, enganar aqui, é que se eu não fizer logo isso aqui, jogar logo esse vapor, ele vai resfriar dentro do tubo aqui ó, deixa eu ver se vai dar, não, não vai, deu, ficou com 21 quilos, tentar puxar pra cá, umas gambiarra, pra ver se eles tão fazendo aqui, aí boa, aí eu vou quebrando aqui, estruturas, e vou descendo, e vou descendo, isso aqui tem que descer, isso aqui tudo, tem que virar, eletricidade ó, e aí eu só vou copiando, colando e jogando em cima, aí eu venho aqui de novo, sai background, sai gás, conveyor, liquid, só sobra powerline, building, automação também tira, só esses dois, building e powerline, só esses dois, vou copiar mais agora até lá em cima, que eu acho que fica mais fácil, não precisa tanto não Marcelo, só até aqui, assim ó, pertinho, se faltar recurso, já sabe né, ele acabou copiando aqui o, conveyor, tira, 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 não é porque copiou esse pedaço aqui ó, aqui não tem mais, porque eu tirei, deixa eu ver, agora eu vou abrir aqui ó, e eu acho que vai dar bom, ah não vai porque aqui é água né, ei Marcelo, pode esquecer, tá tudo errado isso aqui pô, é água isso aqui, vai virar vapor do mesmo jeito, aí, nossa vai, conserta isso aqui, dá pra consertar será, quebrando tudo aqui, se eu colocar várias saídas de líquido aqui, dá bom, será que quebrou em mais algum lugar, não, tá vindo, tá vendo, tá quebrando aqui ó, porque tá passando na água gelada, não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia, vamos ver como é que ficou a temperatura aqui dentro ó, 120 ó, saiu de lá 160, perdeu 40 graus, tá saindo a 154, ah o importante é que tá trazendo vapor pra cá né, independente, tá, tá indo ó, vou deixar assim ó, vou deixar assim, se entupir de um lado, ele solta do outro, vou só colocar mais umas saídas de, de gás aqui ó, e elas que lutem pra, pra soltar o gás, pronto, deixa aí, vamos ver o que acontece, aqui eles nem conseguem chegar né, meu foco é aqui ó, é na descida da eletricidade, a gente precisa começar a separação das linhas, agora eu copio lá de novo, só que eu, agora eu coloco nada, e deixo só building e power lines, copia daqui até aqui, e cola por cima de novo, aqui, aqui, e aqui, aí vão ganhando espaço, vão descendo, e vão ganhando espaço, depois eu só vou colando por cima, só ver se isso aqui não vai entrar em conflito com algum cabo aqui ó, aqui entrou, aqui eu tenho que arrancar fora, esse aqui tá certo, esse aqui sai fora, separar essa energia logo, diz que me dê problema, a água eu já peguei no, no, no flagrante aqui né, a água aqui eu peguei no flagrante, deixa eu ver como é que tá aqui, vou falar em pegar no flagrante, não chegou aqui minha água, o que que faltou, hum, não conseguiram alcançar aqui ó, que sacanagem, faltou um, um cano não é isso, um cano faltou, tem eletricidade ó, tem eletricidade na de cima também, não, nessa aqui não tem, mas vou colocar, pode ligar nesse, aqui, não alcança, o objetivo desse episódio é, ajustar, pelo menos essa descida, da parte elétrica, aqui pode manter, não tem problema, era bom isolar né, esse lado aqui, não dá pra trocar, essa porcaria, consigo secar isso aqui, consigo, mais algum cabo aqui, entrou em conflito, aqui não entrou, mas vai entrar né, vou mandar arrancar já, esses cabos tudo, isso aqui não tá servindo, pra mais nada, nem isso aqui, isso aqui ainda tá ligando, mas ele tá ligando, lá embaixo, e eu vou continuar, descendo os transformadores, por aqui ó, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, isso aqui, sai fora, até aqui, tá bom, a temperatura da água tá mantendo, tá tudo ok, o vapor acredito que esteja subindo ainda, tá subindo, o mais importante é trazer o calor pra cá pra cima, que é o que tá acontecendo, 460 quilo ainda, por bloco aqui de, de vapor, arrancando isso aqui, arrancando isso aqui, bom, tão descendo, acho que tá pegando um fio a mais aqui ó, disso aqui ó, não deveria tá entrando, na conta esse fio aqui, o outro ele pequeno não tem, ah aqui é daqui ó, entendi, bom isso aqui, sai tudo, isso aqui sai tudo, não tem mais nada sendo usado aqui ó, é muito fio, olha isso, verdadeiro caos, é, esse aqui eu vou manter, porque eu ainda tenho que ligar, pra tirar daqui as tranqueiras né, eu vou ligar esse aqui nesse aqui ó, pode conectar aqui, isso aqui vai embora, isso aqui sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, o tanto de fio, esse é o verdadeiro espaguete de fios, olha aqui ó, tudo desligado lá embaixo já, deixa eu ver se tá chegando lá a água agora, aí, tá chegando, tá chegando, essa água vai juntar com essa, tá certo, e aí, o restante aqui é a água poluída que desce né, ó, tinha parado o hidrogênio, mas agora voltou, tá de mais água subindo, essa água aqui já não é mais confiável tá, pelo menos por enquanto não é mais, só que desligou a minha pressurização do petróleo, mas tem um motivo tá, eu preciso trazer pra cá os transformadores, aí ó, tá sem hidrogênio aqui pra manter ó, e se não tiver hidrogênio, eita, também não chega eletricidade aqui né, droga, eu vou colocar os transformadores aqui, pra ligar essas duas linhas ó, porque se não não chega, que eu preciso ali, ligar essas duas linhas aqui, não vai dar ruim, porque esse aqui, lá embaixo tava tudo ligado, nesses dois fios que desciam, vou consertar isso aqui nesse episódio, é, o fio, esse aqui pode ligar essa linha, e esse aqui, pode ligar, a outra linha de trás, uma ponte aqui, uma aqui, uma ponte aqui, construam, isso aqui rapidamente, por favor, porque se não, não tem, não bombei aqui ó, o mercúrio, bora, bora, vai gente, constrói o transformador, isso, boa, liga o outro também, obrigado, é, esse aqui, desce direto, e liga aqui, tá, tá certo agora, por que que não ligou, por que não tem energia o suficiente, não tem energia o suficiente, por que só tá entrando, uma camada de água, preciso que entre mais uma, no caso, é essa aqui ó, ainda não tá confiável ainda, eu vou espalhar, parou de novo aqui ó, água salgada, acabou a eletricidade, só tá funcionando o que tá ligado, no cabo de alta potência, por que tem a prioridade, quem tá morrendo de fome, tá preso, tá preso, tá preso, ai meu filho, quebra aí, vai ficar preso de novo, ai ele achou a saída, vixi o vapor vazou, tá beleza, é, vai ser uns 2, 3 episódios, pra consertar isso aqui, eu preciso de mais uma entrada, de água aqui, deixa eu pensar, vai João, você não tá indo comer não, tá indo comer, os trajes estão ligados, só que o hidrogênio que tá sendo produzido, só tá dando pra isso, mesmo aqui embaixo, tendo 18 quilos de hidrogênio, lá em cima tem, miligramas, eu esqueci de, colocar uma automação, pra ligar essas bombas, só acima, de uma certa quantidade, né, foi um erro, foi um erro, um grande erro, e eu sempre coloco automação, pra, deixa eu pensar, ai, deixa eu ver aqui, tá, de vez em quando, tá passando um pouco de água, mas não é o suficiente, vou desligar, essas bombas aqui, ó, pra essas bombas ligarem, eu preciso que o cabo de alta potência, chegue lá nelas, esse cabo aqui, já não adianta mais nada, preciso disso aqui, ó, que esse cabo, chegue aqui, e pra isso, eu vou ter que abusar aqui, da, digníssima sub-10, vamos lá gente, vamos trabalhar, essas bombas aqui, tem que bombear água, lá pra cima, não tem jeito, preciso delas, toda a produção de gelo parou, porque a água vinha lá de baixo, beleza, aqui é só desconectar, este cabo, desconectar este cabo, este cabo, e, esses dois aqui, pronto, acredito que isso, seja o suficiente, começar a arrancar, esses cabos todos daqui, disponibilizando os recursos, acho que tem algum ligado, ainda errado, ainda em algum lugar, e tá pegando, um cabo de, de baixa potência, aqui por enquanto, deixa esses aqui, cancela, esses aqui mantém, deixa eu ver se agora foi, é, foi, ai, quebrei de novo o cabo, desespero, tem alguém preso, tá preso, porque não consegue voltar, porque, isso aqui, era ligado na rede, ixi, vou ter que abrir, é, deixa eu ver, se eu consigo abrir por aqui, ó, porque só tem oxigênio aqui, é, conseguiu voltar já, não tá preso não, pode ir embora, tá carregando, é, tá lento, porque eles entram aqui, eles tão ficando presos, deixa eu aproveitar, pra abrir isso aqui, vai, depois eu fecho de novo, porque a pressão aqui dentro, vai subir muito, vamos ver se deu certo, deu certo, é muita bomba, isso aqui, essas bombas aqui, consomem eletricidade demais, 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 e elas são obrigatórias, né, porque só entra oxigênio nos trajes, com bomba, não adianta, aí tão fazendo bagunça aqui, porque o banheiro deve estar entupido, não, pior que não tá não, tá mijado na cama mesmo, tem que parar tudo, deixa eu ver o que tem na impressora, olha, pacote de suprimentos, suéter cubista, vazando aqui, muito vapor ainda, luz antes e cacetada, olha o tanto de líquido que já caiu, desde quando eu fechei, é muito líquido que tem aqui ainda, muita água, muito tudo, deixa eu ver se deu certo aqui, é, tá chegando, mas tá chegando pouco ainda, deixa eu cortar aqui, pra essa água e pro hidrogênio, por enquanto, as bombons 3 vão ficar desligadas, por enquanto, ah, eu devia ligar na rede também, a energia dos painéis solares aqui, que no caso é essa bomba aqui, vou ligar aqui, e aí sobe o mercúrio, tá vendo, eu falei que eu devia ter, colocado pra jogo, o gás natural, eu sou teimoso, eu fico, eu fico enrolando, pra fazer as coisas, aí vai demorar agora, 2, 3 episódios, pra ajustar toda essa bagunça, mas vai ficar, no final vai ficar organizadinho, vai que se as turbinas aí, tiver torando, ó, as bombas d'água agora, tão funcionando direto, já tá acontecendo já alguma coisa, quem tá morrendo de fome, é a Samuka, aí tá indo comer, gastou a energia, ele tem cidade no cacete, esses trajes, agora tá soltando hidrogênio dos dois lados, tá torando agora, tá, agora vai começar a subir o mercúrio de novo, esse mercúrio vai subir, e vai vir pra cá, que vai chegar lá nos painéis solares de novo, isso aqui vai me ajudar, o painel solar ligado com o vagalume, oxi, isso aqui eu nunca tinha visto não, uma bolha de salmoura, como é que isso aqui veio parar aqui, ah, tem, ah, o painel solar esconde o líquido, eu não sabia, ele é tipo um bloco permeável, vamos ver se vai aqui, deixa eu colocar no máximo o primeiro, pra acender, isso, acende aí, essa energia vai me ajudar muito, ó, tá começando a subir o hidrogênio, isso quer dizer que já deve tá chegando água salgada aqui, né, vamos ver, cadê, não, ainda não, ainda não, tô errado, demora, os painéis solares estão ligando, trocar mercúrio por eletricidade, aí, cada vez mais hidrogênio entrando nos, nos, nos formadores, nos, geradores, quanto tem de hidrogênio aqui embaixo, 24 quilos, tá, então tá subindo, uma aurora de hidrogênio ali também não tá me ajudando, deve tá dormente essa filha da mãe, o gerador aqui quebrou, que é o que puxa o hidrogênio, né, tem 96 quilos aqui, ó, de hidrogênio, ele quebrou, devia ter feito ele de, de aço, trocar aqui, ó, ó o tanto de hidrogênio que tem aqui dentro, eita, sufocando não, sufocando é perigoso, é, como é que eu te tiro daí agora, mano, ah, tá, bloqueou ali embaixo, se eu tirar, pior que ele já tá na pendura, o que que tem aqui em cima, rocha ig, né, resolver aqui pra você, ai, meu filho, some daí, corre, aí, respirou, sufocando sempre é desesperador, beleza, bateria subindo, bora vai, já já eu solto a frase, calma, essa fumarola aqui, falta 0.3 pra ela entrar em atividade, e aí vai começar a soltar vapor aqui a 500 graus, só que é pouco, né, é um quilo e meio por segundo, ó, chegou, o que eu achei estranho, eles não conseguem chegar aqui não, tá inalcançável, pô, tá inalcançável, na verdade aqui é só trocar o material, né, esqueci que tem essa, essa feature, tem um monte de hidrogênio pra puxar aqui, infelizmente essa bomba aqui, mano, nossa, é muito ruim essa troca de material, é horrível essa tarefa, vamos ver, opa, cada vez mais hidrogênio, vamos dividir, quando não tiver como, quando sair por aqui, sai por aqui, será que dá bom? Oxi, pausei sem querer, vamos ver se dá bom, porque tá começando a acumular aqui também, e aí vai sair dois, tá quente, tá bom, tá 40 graus ainda, eu tô preocupado, na verdade, é com isso aqui, por que que isso aqui, ó, essa daqui tá dormente, e ela volta em 36 ciclos, esse foi meu azar, viu, as duas, os dois geyser ficaram dormente junto, ó, e esse aqui volta em 5, tá, beleza, esse foi meu azar, viu, os dois geyser me traíram, como é que tá a descida? Quando tiver vapor aqui, vai ficar quebrando essa porcaria o tempo inteiro, né, vou já cortar essa porta aqui, trancar logo, depois quando ficar no vácuo, eu entro aqui, tranca logo isso aqui, na verdade aqui não precisa, tá, tão descendo, tá funcionando, e aí o hidrogênio voltou, 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 aí ó, voltou, certinho, tem muita água salgada pra puxar, calma, é, o mercúrio aqui tá, tá regando, viu, deixa eu botar aqui o, capacete aqui de volta, pra puxar só mercúrio aqui, deixar assim por enquanto, tá, reestabelecemos o status quo, voltou aqui ao normal, as lâmpadas tão piscando aqui, tá mantendo ali a iluminação, aparentemente tá tudo certo, já voltei aqui a abastecer as, vamos lá, agora vamos lá, vamos voltar aqui pro plano aqui, fechei essa área, tem que esperar esse vapor aqui todo sumir, por incrível que pareça o vagalume aqui não morreu, e nós vamos continuar a descida, voltou aqui um, o problema do transformador é o seguinte, se não tiver nada ligado nele, e ele tiver um fio conectado na saída dele, ele não gasta eletricidade, mas ele aquece, tá vendo, todos esses transformadores com fio aqui, eles estão aquecendo sem motivo, só remover os fios aqui, colocar fio só quando for usar mesmo, aí agora sim, colocando os que faltaram aqui, porcaria dessas estruturas de fundo, não serve pra nada isso aqui, vai encher o saco, e aqui eu vou ajustando, entendeu, porque eles já estão aquecendo aqui a mais, e ainda tem fio ligado neles, eles estão aquecendo completamente à toa, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, esses transformadores aqui, não existe mais, estamos chegando hein, parece que o vapor está se dissipando, só vai sobrar o calor aqui, mas no geral o vapor está se dissipando, e esse restante de vapor aqui, essas duas bombas eu vou puxar, quando estiver no vácuo eu entro aqui, deixa aí, deixa o negócio estourando aí, todos aqueles canos que estavam aqui, ainda estão aqui, mas essa área aqui, ela pertence a este lado, mas a descida tem que continuar, deixa eu ver o que aconteceu aqui com as plantações, pode ser que tenha, eu achei que teria, que teria dado problema aqui, mas não deu não, ó, o vapor aqui é 500 graus, é que subiu um pouquinho de gás natural, que está atrapalhando um pouco, mais está saindo, aqui ó, o vapor está aquecendo já esse lado, está funcionando, é mano, vocês acham que é fácil? até travou aqui ó, porque já deu 20 quilos de, de hidrogênio de novo, aqui na verdade deu 24, aqui embaixo está com, 48 quilos de hidrogênio, é muito rápido o produto, você está maluco, e ainda sobrou aqui, bastante água aqui, vamos lá, vamos continuar, ó, já está entupindo esse lado aqui, com água, aí já já os dois lados, vão estar com o buffer, o suficiente, porque a prioridade de entrada, é, a gente podia separar né, fazer o seguinte ó, já que esse cara, passa por aqui, vou conectar ele aqui, e aí esse cano aqui, eu vou desconectar, e vou usar ele, para levar a segunda remessa de água, na verdade deixa assim, por enquanto, está indo bem, deixa encher esses buffers aqui, e está tranquilo, vamos continuar com o projeto elétrico aqui, que isso aqui, ainda vai me dar muito trabalho, deixa ver como é que está a construção aqui, aí está vendo, é tudo falhado, os montes aqui, vamos ver, daqui para cima, parece que está tudo certo né, eu vou ir copiando aos poucos, para não ter problema, aí vai removendo todas as estruturas, se estiver no caminho, tudo que tiver de estrutura, nessa descida aqui, é para desconstruir, nessa reta aqui, até aqui ó, nossa senhora, olha o que é trilho, esses trilhos aqui, mais nada está sendo usado né, nossa, todos esses trilhos aqui, nenhum está sendo usado mais, eu nem sei do que é esse trilho, ah, era dos cascudos, esse aqui eu vou manter, só esse lado de cá, eu deixo aqui, o restante sai tudo, olha isso, esse aqui sai tudo, é, os bamute, o que acontece, eles vão acabar morrendo de fome, em algum momento, acho que eu estou trazendo manual, para cá, então eles não vão morrer de fome não, está tranquilo, a área deles está energizada, o jogo está lagando, porque está desconstruindo trilho, olha os pacu aí, tá, eu acho que eles vão vir para a esquerda, eles vão vir para a esquerda, eles vão cair aqui ó, todos eles, vamos ver, não, eles vieram para a direita, ah não, mas eles vão cair de qualquer maneira aqui ó, tudo bem, temperatura aqui, eles aguentam 52 graus, o pacu normal, ele vai até quanto hein, mas eles vão comer todas as sementes que tem aqui dentro, deixa eu tentar dar uma limpada aqui, tirar essas sementes daqui de dentro, e aí, só para ver se funciona, porque eu não vou mexer com os pacus agora, tá, não adianta, vou colocar aqui uns alimentadores aqui ó, acho que eles nem alcançam aqui, alcança sim, limpa aí, limpa aí, essas lagadas que está dando, é porque está desconstruindo trilhos de transporte, nossa, quem lembra, isso aqui no começo da série, eu fiz isso aqui, era para testar as novas criaturas, para testar os negócios, porque eu achei que essa base aqui, eu não ia continuar ela, eu achei que ia sair um monte de coisa nova, quando lançasse a DLC, e tapeado né, de novo, acerta, a descida está boa, está funcionando ó, e aí eu vou copiando isso aqui, e vou colando para baixo, como aqui não tem nada, além do que eu preciso copiar, é só copiar e colar, aqui, 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 e, deu certinho ó, certinho, perfeito, aí chegando aqui, nós vamos continuar com o mesmo macete, então, um para cá né, aí ó, e continua descendo, pelo menos até aqui por enquanto, deixa eu só ver se vai pegar algum fio errado aqui, vai, desconecta aqui, esse fio aqui nem existe, não sei nem o que ele está fazendo aqui, aí ó, agora foi ó, vamos ver como é que está nosso, ó, tudo isso aqui, eletricidade, para qualquer lugar que eu quiser puxar, e vai ter mais um pouquinho ainda até aqui ó, posso puxar linhas de 2K para qualquer lugar, como é que está a situação aqui do petróleo, já estamos falando já de, deixa eu pausar até para ver, mais ou menos, 19 toneladas por bloco, de petróleo aqui ó, e bombeando, a coluna começou a baixar agora, tá maluco mano, é muito petróleo, quando você faz essa troca aqui, eu estava pensando até, esse vulcão aqui, ele volta em 10 ciclos, meu Deus, só o tanto de foca, tudo esperando para se alimentar, eu acho que não está iluminando aqui, porque eu coloquei o sensor de luz, mas eu acho que, não está batendo os 10K né, saúde do tronco, fertilização, ah tá, não tem, água, vou fornecer água aqui ó, pronto, estava parado lá, essa máquina de gelo, mano, eu estou quase colocando mod viu, quase colocando mod, tem um mod que coloca, entradas e saídas de líquido, em todos os maquinários, só para usar na máquina de gelo só, como é que está a parte elétrica aqui, está de boa, isso aqui tem que sair né, episódio de altos e baixos hein, posso até assim, aí boa, com isso nós completamos, a espinha dorsal elétrica, corta aqui, corta aqui, corta aqui, esses cabos aqui, tudo errado, corta aqui, isso aqui estava levando eletricidade, para alguma coisa não, isso aqui não era nem para estar aqui, corta tudo, isso aqui também, já não está fazendo mais nada, este aqui vai me dar problema, porque este aqui é da bomba lá, mas aí eu ligo, por que não está descendo eletricidade aqui ainda, ah tá, faltou aqui ó, ligando estes daqui, eu finalizo este projeto aqui ó, ligando já esta linha para cá, e desconectando isto aqui tudo, é muita bagunça, desconstruir, reconstruir de novo, é muita bagunça, tira tudo, depois eu pego estes bichos de volta, ainda tem 236 kg, como é que está lá em cima o derretimento, está indo bem, o vapor está, bastante vapor lá, no geral está, está derretendo, nossa, muito mercúrio ainda, e muito frio né, aqui em cima o mercúrio é menos 60 ainda, o problema é que aqui, eu vou ter que trocar, ó, isso aqui está errado, isso aqui não existe, nem isso aqui ó, deixa eu já trocar este fio aqui para cá, que eles estão usando bastante esta área aqui ainda, eu vou deixar ligado estes dois, aí pronto, perfeito, deu tão perfeito, que bateu aqui certinho ó, preciso, eles vão superaquecer aqui, eu vou trocar os dois para, para aço, só estes dois aqui por enquanto, olha, olha a quebradeira, bom galera, por enquanto é isso, deixa eu colocar só os pacus aqui, para ser alimentado no alimentador, e deixa eles se reproduzirem aí, vamos ver o que acontece, vou colocar a semente de, bombom tree né, deve ter uma cacetada, e eles que lutem, já já vai encher isso aqui de água também, mas pelo menos eles vão comendo, pronto, está ótimo, problema de energia do episódio resolvido, tudo ok, pelo menos por enquanto, a gente se vê no próximo episódio, voltou a produzir neve né, eu acho que eu vou instalar tal mod, para dar entrada automática de, de água nisso aqui, é horrível, horrível desse jeito aqui, demora demais, tem outro mod também, que faz com que, aumente a capacidade de entrada, da, ele aumenta dez vezes a quantidade de água, que você consegue colocar, na máquina de gelo, ou seja, de 60 quilos, vai para 600 quilos, e a máquina de gelo, produz o dobro do calor, ou seja, de 16 mil né, a máquina de gelo é bastante, é 16 mil unidades, ela produz 32 mil unidades, se marcar dá até, para fazer vapor, se marcar, mas está bom, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, falou, e aí e aí e aí e aí e aí e aí